Olá, boa tarde pra você. Começa agora o programa Olhares ao Vivo pra todo o Estado. Que prazer ter sua companhia nesse começo de tarde. Vamos ver alguns destaques aí do programa que preparamos com tanto carinho pra você. Vamos falar, gente, sobre as mudanças no plano de saúde. Em maio, a tabela de preços sofrerá alterações, principalmente pra quem tem 60 anos ou mais. Vamos conversar com advogado especialista na área da saúde e você pode e deve participar mandando sua pergunta através do nosso WhatsApp. É o 4891358063. 91358063. Coloque aí na sua agenda, mande sua pergunta, participe. Vamos falar também sobre um assunto que gera polêmica. Adiar a primeira menstruação. Será que vale a pena apostar em tratamentos hormonais em adolescentes? Vamos saber mais sobre o assunto de hoje. Hoje, terça-feira, também tem ela, a participação de Selma. Selma, o que preparou pra gente? Maria Paula, na semana da Páscoa, Maria, eu trago um casal de meninas que fez do amor chocolate. É um amor com cheirinho e gostinho de chocolate. Eu vou conversar com essa história de amor e muito chocolate aqui no Olhar. Um doce amor. O programa tá romântico hoje também. Olha, nós vamos falar que Santa Catarina é o maior produtor nacional de ostras, mexilhões e vieiras. Aqui se produz 98% dos moluscos coletados e consumidos em todo o Brasil. Com destaque aí para os municípios de Florianópolis e Palhoça. Uma entrevista sobre este potencial gastronômico de dar água na boca pra você. Já teve aí um gostinho do que vai ter no programa. Obrigada pela companhia. Estamos começando. A ginecologista, doutora Ivana, é um prazer tê-la aqui. Tudo bem? Boa tarde, prazer a todo mês. Nosso tema é a questão da primeira menstruação, né? E esses tratamentos que estão sendo cada vez mais divulgados para adiar, adiar, desculpa, atrasar esse processo, né? Também adiar, de certa forma. Mas a gente tá falando mais da questão da primeira menstruação. Eu começo perguntando pra você, qual é a idade média mais comum que as meninas menstruam na primeira menstruação? Essa idade estabilizou mais ou menos da década de 70 pra cá, em torno de 12 anos para as meninas. É a média? É a média, com algumas variações, alguns menstruam com 11, outros com 13, 14, até 16 anos é a idade para a primeira menstruação. Mas a menina pode menstruar a partir dos 10 anos de idade, sem ser precoce. Varia muito, né? Varia bastante a média, é 11, 12 anos, né? Mas ela a partir dos 10 anos já pode ter a primeira menstruação. A alimentação tá muito relacionada nessa questão? Tá, se acredita que essa idade veio baixando com os anos, que antigamente as mulheres menstruavam mais tarde, né? Muito em função da mudança dos hábitos alimentares. Uhum. Agora, existe uma crença de que com a primeira menstruação, essas meninas param de crescer. É fato? Não, depois que a menina menstrua, ela cresce em média de 4 a 6 centímetros ainda, tá? Então, ela não para de crescer. Tem algumas variações, algumas meninas que crescem um pouquinho mais, 8 centímetros, 10 centímetros depois, mas em geral de 4 a 6 centímetros depois da primeira menstruação. Eu pergunto porque muita gente acaba optando por esse tratamento pra adiar a menstruação, justificando isso. Ah, porque a minha filha ainda é baixinha, precisa crescer mais, então vamos adiar a menstruação. É recomendado, doutora Ivana? Adiar o início da primeira menstruação tem indicações bem precisas, né? A gente só adia a primeira menstruação quando a menina tá com desenvolvimento sexual precoce. Que ela apresenta mama ou pelo antes da idade normal que seria pra ela ter esse desenvolvimento. Vamos dar um microfone aqui pra ti, que aí a tua voz vai sair melhor. Isso, agora sim. Então, a partir, a indicação pra adiar a menstruação é apenas quando a menina tem o desenvolvimento precoce, né? A puberdade precoce. Então, aquela menina que antes dos 8, 9 anos já começa a ter mama, ter pelo cubiano. Então, essas meninas podem se beneficiar, né? Às vezes, até antes, a gente tem meninas com puberdade precoce com 5, 6 anos. Que começam a aparecer os primeiros sinais. Isso, então, essas meninas vão ter benefício de suspender o desenvolvimento puberal e com isso retardar a menstruação. Então, elas vão menstruar antes dos 10 anos, tá? E também, a gente não pode usar medicamento pra suspender a menstruação inadvertidamente, porque esses medicamentos também vão ter efeitos colaterais indesejáveis nas meninas. Isso é muito perigoso, que a gente estava conversando antes, a questão do modismo, né? Não dá pra embarcar nessa. Não dá pra embarcar nessa. Tem que ter indicação. A indicação é adiar uma puberdade precoce. Se a menina está desenvolvendo a puberdade naturalmente, na idade normal, ela deve menstruar na idade natural, que é em torno de 12 anos, 11, 12 anos. Como é que é feito esse tratamento? A gente estava conversando, é a base de hormônios. Sempre a base de hormônios. Porque o que faz a gente menstruar é a regulação de dois hormônios, estrogênio e progesterona. Então, se eu quero suspender as menstruações, eu vou ter que sempre medicar com hormônios pra suspender a produção desses dois hormônios naturais. Então, se eu dou hormônios pra suspender a menstruação, eu posso ter efeitos colaterais indesejáveis. Como, por exemplo, provocar uma osteocorose precoce numa menina. Então, isso é um dos efeitos, né? Então, a gente tem que ter indicações bem precisas. E se eu indicar, por exemplo, hormônios pra suspender a menstruação numa menina que tem uma idade óssea já de 12 anos, ela não vai ter nenhum benefício em termos de estatura final. Se o objetivo é que ela cresça mais e a idade óssea dela já tiver de 12 anos, ela não vai crescer mesmo usando o tratamento hormonal. Não vai servir pra nada e ainda pode prejudicar. Pode ter os efeitos colaterais indesejáveis. É muito comum, doutora Ivana, essa dúvida no seu consultório de que Ah, ela menstruou, agora vai parar de crescer? Isso é uma pergunta frequente das mães, né? A gente tem que lembrar que o principal fator pro crescimento é genético. Então, não adianta a mãe ter 1,60m, o pai 1,65m e querer que a menina tenha 1,75m e seja o modelo. Não dá. Milagre não tem. Então, o principal fator é genético, né? Os desenvolvimentos cuberal também interferem no crescimento final, mas se a menina menstrua na época adequada, ela vai continuar crescendo em torno ainda de 4 a 6 cm. Existem exames, né? Que preveem essa questão de estatura? Como é que... Não, a previsão da estatura final é igual a prever que você vai ganhar na loteria, né? Porque são tantos os fatores envolvidos. Se a criança tem algum problema de saúde, como é que foi o crescimento e o ganho de peso dela em toda a infância, como é que é a genética, a estatura dos pais. Ah, que eu já vi gente mostrar, por exemplo, o raio-x da mão, que mostra algumas coisas. Então, esse raio-x é para avaliar a idade óssea, porque a gente sabe que a gente para de crescer com a idade óssea em torno de 16 anos para as meninas. Então, esse raio-x vai te dar uma estimativa, né? Do potencial de crescimento da menina. Entendi. Tá bom. Quero agradecer muito, doutora Ivana, tirando aí nossas dúvidas. Eu sempre digo que é uma consulta que a gente faz ao vivo aqui e com a sua participação também, né? Muito bacana. Obrigada mesmo. Quero desejar uma feliz Páscoa. Estamos na Semana da Páscoa. Obrigada. E para todos que estão nos ouvindo também. Para você também, obrigada. Selma, com você. É isso aí, Maria Paula. A gente está chegando naquela semana mais gostosa do ano. Que é a semana da Páscoa. Gente, aquela semana que a gente esquece do regime, a gente esquece de tudo na vida e só quer pensar em chocolate. Aí eu conheci duas meninas, essa semana que passou, que fizeram aí da Páscoa um grande negócio e começaram agora, né? É um casal de meninas muito bonitas, que é a Tawana e a Fran. Obrigada. Que estão fazendo chocolates. Tudo bom, meninas? Tudo certo, meninas. Adeus. Como é que surgiu? O que vocês faziam antes de fazerem chocolate? Eu trabalhei a minha vida inteira com seguros e a Fran trabalhava como auxiliar de escritório. Trabalhava numa empresa de engenharia. E aí começaram a namorar e não falavam em chocolate? Só falavam em chocolate. Eu sou chocólatra viciada. Tem a ver por mulher se atrair muito de chocolate? Se são TPM, essas coisas... Tá estressada? Come um chocolate? Ela tem muito isso. Tem bastante. Peguei ela bem no ponto fraco, no chocolate. Quando a gente brigava, eu ia agradar ela, eu dava chocolate. Beijo, pôr e chocolate. Mais ou menos por aí. Eu não sou muito fã do chocolate. Não é fã de chocolate? Não tinha disputa. Ela ficou feliz porque não tinha que disputar a barra de chocolate comigo. E aí vocês decidiram, então, vamos fazer chocolate. Como é que surgiu a ideia de chocolate? Então, como a gente trabalhava em dois ambientes totalmente diferentes, a gente pensou, vamos fazer alguma coisa, abrir uma coisa nossa e vamos começar a trabalhar juntos. A gente pode ficar mais grudadinha também, né? Então, por que não o doce? Aí surgiu a ideia do chocolate. A gente conseguiu começar a trabalhar com chocolate muito bom, que é de boa qualidade. Você comentou comigo que fazia antes essas palhinhas italianas. Isso, começamos com as palhas, que fizeram um sucesso enorme. Na verdade, foi a partir da palha que a gente inventou de fazer o ovo, né? Pra trabalhar com ovos. Ah, você tinha a ideia de fazer um ovo de palha de chocolate. A gente pensou, já que fez tanto sucesso a palha italiana, por que não fazer um ovo de palha italiana? Aham. Então. E a surpresa de vocês quando você começou a... Então, começou, a primeira encomendinha foi 20 ovos. A gente disse, meu Deus, 20 ovos. Muita coisa. É. Agora já passaram dos 200 nessa palha. 15 dias. Tiveram que ser do emprego, ficaram só fazer o meu ovo. Isso. Não, a gente largou o emprego desde o começo. Quando a gente começou com a palha, a gente já largou tudo. Que a palha também, graças a Deus, muito gostosa, já começou a fazer sucesso. Já deu o ano passado com a palha, na verdade, né? Então. E como é que vocês fazem pra entregar? Vocês não têm uma loja física, vocês... A gente só trabalha pela internet. Nossa página do Face, Instagram e o nosso WhatsApp. Sim. Então, a partir daí, a gente combina. O pessoal que mora no centro, mora em tal lugar, a gente vai montando o nosso roteiro e entregando. Eu tava comentando com as meninas aqui. Dá pra dar um closezinho aqui nos chocolates delas? Que a gente vai no supermercado e vê os chocolates todos muito caros. E tem coisas fora do comum, tipo uma barra de chocolate de uma marca famosa, aí, 7 reais. E o chocolate da mesma marca, da mesma base de chocolate, 50 reais, né? E como é que faz pra diminuir isso aí, que vocês conseguem fazer um preço bem menor, assim? Então, a gente começou a trabalhar com chocolate belga. A gente consegue ele num preço acessível e consegue repassar isso pro consumidor. Ou seja, a gente tem um produto de boa qualidade num valor bem abaixo do mercado. A gente tá conseguindo manter isso. O chocolate agora, só nesse ano, quando a gente começou a trabalhar, teve três aumentos. Sim. Então, ainda assim é vantagem. A gente teve que repassar um pouco pro consumidor, mas mesmo assim é vantagem. E nessa época de crise, todo mundo quer algo bem mais barato e não quer perder a qualidade, né? Foi daí do nosso sucesso, porque quem conhece nosso produto sabe da boa qualidade. Quem vê o valor, disse, nossa, é isso aí. Minas, agora eu tava conversando com elas aqui, sobre a história de muitas vezes querer fazer ovo em casa. É que tem pessoas, eu mesmo sou uma, você se arrisca a fazer o ovo em casa e sai tudo errado. Qual é o segredo pra dar certo? De não desandar o negócio. Então, essa semana uma amiga me mandou uma mensagem no WhatsApp. Tá, eu tô derretendo o chocolate e coloco na forminha. Quando eu pego na mão, fica minha digital nele. Eu ensinei pra ela, a gente aprendeu... Minha dica em casa. Tem que fazer, tem que dar um choque térmico no chocolate. Tá. O chocolate não pode ter contato com a água. Então, tem que ter uma mania de esfriar ele bem rápido, tá? Depois que derreter o chocolate, ou joga no mármore e mexe ele até ele esfriar, até ele ter um ponto pra colocar na forminha. Ou, no nosso caso, a gente coloca em banha-maria na água, a nossa combuquinha. Água fria. Água fria. Água fria. Tira da torneira mesmo, não precisa ser gelada. É. E dica um minutinho, né? Um minutinho, meio no máximo. Só bota na forminha. Esse é o segredo pra não derreter. Pra não derreter, isso. Ele vai ficar na forminha, depois que a hora que pegar, ele não vai ficar com a marca da sua mão. A qualidade digital, né? Exato, exato. E qual é o melhor de chocolate se trabalhar? Pra quem quer fazer, pra quem... Qual é o melhor tipo de chocolate? Então, o do mercado que tem o da Nestlé é muito bom. É. É, porque assim, ó, a gente compra em fornecedores grandes, a gente compra em grandes quantidades. Então... Comprar com as barragens enormes. É, a gente compra o chivote em gotas, na real. Então, tanto que vem. Esqueles, a gente tá comprando. É, então... Mas pro consumidor, assim, que for procurar no mercado, o da Nestlé é muito bom pra fazer... Pra ser que não sei. Ah, eu vou pegar o comercial dela aqui. E elas fazem aqui também essas caixinhas, que são uma graça. Olha só que graça as caixinhas. Gente, essas caixinhas, com o nome pra dar de presente, é uma graça. Essas caixinhas, o curioso, elas mesmo pintam, né, meninas? Você se confecciona essa caixinha de madeira, né? É, eu gosto bastante de fazer esse trabalho artesanal, então a gente juntou nossos dois... Nossas duas paixões, cozinhar e... Só pra deixar a página do Facebook pra gente saber depois? É Teobroma Cacau. Teobroma Cacau. Isso, Cacau com O. Cacau com O. Dá tempo de encomendar alguma coisa? Pra Páscoa agora não, mas pra todas as datas comemorativas. Pra meus namorados. É. Chocolate sai por aí. Não vai faltar. Obrigada, viu, meninas? A gente agradece. Sucesso pra vocês. Maria Paula, tá afim de comer um chocolate, Maria Paula? Já reserva pra mim o palha italiana aí que eu gosto. Obrigada. Ah, obrigada também até quinta, Selma. Olha, agora nós vamos conversar com o doutor Eduardo, que é advogado especialista aí em direito da saúde, sobre esse aumento previsto a partir de maio nos planos de saúde, principalmente... Eu acho que é só pra quem passou de 60 anos, é isso, doutor Eduardo? Isso, exatamente. Na realidade, Maria Paula, tem dois reajustes que se aplicam no contrato. O primeiro é pela inflação anual. O segundo reajuste é pra quando as pessoas completam 60 anos. Esse da inflação anual, ok, é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Isso sempre foi permitido. A novidade é esse outro reajuste. Exatamente. A novidade que tá deixando muita gente apavorada, é o termo. Esse reajuste é a partir de maio, alegando o quê, doutor Eduardo? Qual é a alegação pra esse aumento? Antes, esse aumento, ele era proibido. Ele era vedado pelos tribunais. E agora foi modificado o entendimento. Agora, quem completa 60 anos, o plano pode reajustar, sobre o argumento de que essas pessoas utilizam mais os planos de saúde. Só que, o que que acontece? Os planos de saúde, eles acabam aumentando além do permitido. Isso faz com que muitas pessoas não consigam arcar com o custo e deixem os planos de saúde. Já tem uma pergunta de um telespectador aqui, Valdir, de São José. Ele quer saber se já foi divulgado o índice. Qual será esse valor do reajuste? Isso. O valor do reajuste que é feito normalmente em maio, provavelmente será entre 17% e 20%. Isso é o anual permitido pela ANS. Por conta dos idosos, da modificação da faixa etária, isso, os tribunais permitem até cerca de 70%, 90%. Mas os planos, eles aumentam de 90%, 160%. Então, vamos só esclarecer. O que que está acontecendo é isso, o reajuste foi autorizado e os planos de saúde estão reajustando além do percentual permitido. Essa é a questão. Exatamente, essa que é a questão. Muitas vezes as pessoas não têm o contrato ou não acompanham pelo pagamento dos boletos e acabam quitando as suas obrigações sem saber. Então, assim, a nossa recomendação é para que os idosos, os familiares, confiram tanto no contrato, se está previsto o reajuste, o quanto que ele tem sido feito, para estarem atentos sobre as eventuais ilegalidades. A norma, não disse da onde, a norma diz o seguinte, o senhor não acha que um reajuste desse é arbitrário e vai acabar inviabilizando os nossos pagamentos? Exatamente, ele é arbitrário. Então, quando for verificada essa ilegalidade, a gente recomenda que entre em contato tanto com um advogado de confiança, quanto nos próprios sites da ANS, procurar o PROCON ou órgãos de saúde, para ajuizar a sua desse reajuste. Outra pergunta, como vou saber se o reajuste é válido ou abusivo? Ele tem que estar previsto no contrato e ele tem que estar em patamares seguros, ou seja, perto de 20% a 40%. Acima disso, ele vai inviabilizar a pessoa de continuar no plano. Esse é o principal fator que faz com que as ações sejam positivas. Isso, já tem bastante ação? Tem muitas ações. As ações dos planos de saúde, elas têm crescido anualmente. Isso, até por conta da judicialização maior, as pessoas têm buscado informação, têm procurado esse auxílio, isso tem crescido. As reclamações são imensas. Outra questão aqui diz a respeito, a expectativa de vida está aumentando, os idosos acabam optando por uma vida mais saudável. Será que eles precisam usar mais o plano? Exatamente, esse é um contraponto que se põe. Até então, era julgado isso de forma ilegal e agora os tribunais estão considerando legal. Porque, na realidade, estatisticamente falando, se utiliza mais. Então, isso foi autorizado. Isso, justo ou não, é o que os tribunais têm entendido. Tá, e uma outra pergunta de um telespectador. Que medidas posso tomar para escapar do aumento abusivo? Exatamente, as pessoas têm ajuizado ações e logo de início nós pedimos uma, que se chama antecipação de tutela, né, um pedido iluminar, em que desde já o reajuste, ele é vedado pela justiça. Então, mesmo durante o trâmite do processo, a pessoa continua pagando o valor que era antes do aumento. Ah, não precisa esperar chegar esse aumento. Até o final. Pode se antecipar. Isso, com a ação judicial, nós já fazemos um pedido para reajustar desde o início. A Silvia pergunta aqui, ela paga em média R$ 300,00 por mês, o plano de saúde dela. O senhor sabe quanto, até quanto poderei pagar? É, normalmente isso vai variar e o aumento pode acontecer até cerca de R$ 450,00, R$ 500,00. Até aí seria tolerado. De R$ 300,00 para R$ 450,00? Próximo a isso. Tá, aproximadamente. Acontece que muitas vezes os planos de saúde vão aumentar cerca de, para R$ 700,00, R$ 900,00, muitas vezes até quatro vezes o valor que tinha sido antes. E aí, é o que a gente estava comentando, inviabiliza? Inviabiliza completamente. Qualquer possibilidade. Outra coisa, doutor Eduardo, é a queixa. Ah, ok, eu vou entrar na justiça, é necessário que eu faça alguma coisa. A demora desse processo tem demorado? Como é que está o trâmite? É, na realidade vão separar as ações de duas formas. Os primeiros são as de baixo valor. As de baixo valor não vai nem ter custo e vai demorar menos tempo, porque elas são processadas nos juizados especiais civis. Tá, essas são sem custo. Essas são sem custo, só arcaria com o contrato dos advogados. Por outro lado, se o plano de saúde tem um grande valor e ultrapassa 40 salários mínimos, as ações vão demorar de dois a quatro anos e aí vão ter custos judiciais, caso a pessoa não seja beneficiária da justiça gratuita. Mas durante esse processo da ação, ele vai pagar o valor considerado correto? Isso, exatamente, exatamente. Para que a pessoa possa continuar no plano. Tá, ok. Quero agradecer muito suas explicações, obrigada por ter vindo. De nada, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui. Até mais. Deixa eu receber o Léo agora, o Leonardo, mas vou chamar de Léo, né? Léo, sorria lá, ó, para o Facebook, estamos com transmissão ao vivo também, obrigada a você que está acompanhando olhares pelo Facebook, inovando um pouquinho, né? O pessoal gosta dessas inovações e dessas delícias, né, Léo? Que coisa boa, quanta coisa boa. Vamos começar explicando aqui o cardápio que você trouxe para a gente. Então, nós trouxemos aqui um demonstrativo de algumas coisas que temos na casa, né? Hum. Não dá para trazer todas, são 26 composições. Não ia ter espaço para todas. Só temos aqui algumas, exatamente. Temos a ostra ao alho e óleo, temos ostra adoré, ostra ao bafo, ostra crua, que eu vou abrir para vocês na sequência, fazendo uma ostra exótica, que é uma ostra diferenciada que a gente tem na casa. Ostra exótica. Temos o pastelzinho, temos o espeto de ostra, ostra gratinada, o risoto, espaguete ao alho e brócolis, temos o estrogonofe de ostra também. E lá na casa temos uma série de variedades, né? Sim, a gente fez questão de trazer a ostra para o programa Olhares, que amanhã é aniversário de Florianópolis. Florianópolis se destaca aí na produção de moluscos, né, em todo o Brasil. Muita coisa, é daqui, muita coisa, e é uma forma de a gente homenagear Florianópolis, Palhoça também, ao município de Florianópolis. É forte em produção de mariscos. De mariscos. E a ostra, tem uma particularidade que eu queria que você falasse, aquelas pessoas que têm um certo pé atrás com a ostra, digamos assim, né? Ai, não consigo, ai, não consigo comer. Qual é a dica? Tem alguma sede para que a pessoa possa pelo menos experimentar? Na verdade, a ideia da minha casa, desde o início, sempre foi ensinar pessoas a terem o hábito de comer ostra. Meu pai é um dos primeiros produtores de ostra da ilha, começamos a cultivar e não conseguíamos comercializar. Então, abrimos o restaurante para diversificar e conseguir levar para o cliente a oportunidade de comer um produto diferenciado. Então, você já deve ter sido, assim, a primeira vez muita gente já passou por ali para comer a primeira vez da ostra. Muita gente, exatamente. Então, assim, criamos pratos variados para aquelas pessoas que não têm coragem de ir de cara numa ostra cru. Tá, e aí começaria por onde? A ostra alho e óleo. É o filé minhão da ostra. Qual que é a alho e óleo? Lá na ponta da mesa. Essa aqui. Essa ostrinha alho e óleo. Essa aqui, Jonathan, já está aqui. Exatamente. Tá. Depois, o estrogonofe de ostra, um prato que foi campeão durante algumas edições da Fena Ostra como o prato melhor degustado da feira. Deve ficar interessante o estrogonofe porque o tempero dá uma suavizada no sabor. Exatamente. E aí a ostra gratinada tradicional, que é o prato que mais vende. Que é essa aqui, né? A ostra gratinada, exatamente. Ela vai com requeijão e queijo parmesão ao forno. Tá. Para as crianças, eu sempre falo que o espetinho e a ostra doré são belas formas de driblar a criançada, né? Porque quando coloca uma ostra doré, por exemplo, na mesa, a criança come sem medo. Que é essa aqui. Que é essa daqui. Ela é aberta crua, empanada na farinha de trigo e frita. Então ela vai cozinhar no momento da fritura, né? Tá. Aí depois a gente começa a partir para as ostras, que é o objetivo, né? E como ela crua, é o verdadeiro comedor mesmo. É a ostra exótica. Eu vou encarar essa. Vamos preparar uma então? Ostra, eu adoro ostra. Vou abrir aqui, ó, ao vivo. A ostra exótica é uma ostra aberta, crua, na frente do cliente. Esse é o objetivo. Tá. Mostrar o frescor do produto, né? Essa ostra, ela foi produzida na frente da nossa casa ali em Santo Antônio. Tá. Nós temos um restaurante, temos um... Só o fato de já ter essa produção garantida já é meio caminhonado. Já é meio caminhonado. A propaganda fica mais fácil, né? Então hoje nós temos um entreposto de pescados, que é o processo de certificação do produto, onde o veterinário atesta e comprova a qualidade. Isso é muito importante, né, Léo? A origem. Exatamente. A tance de fruto do mar, assim. E por fim a gente finaliza com o cliente tendo o produto na mesa, em frente do local de produção. E tem seu charme. Uma vista abençoada, uma vista romântica, né? É todo um apelo pra um convite às nossas maravilhas. Colocou além do... mel, né? Limão, cachaça e mel. Essa chama ostra exótica. Bebe ela, mas fica bem. É a favorita do Nader, ele tá aqui falando. Hum, muito boa. E pra quem gosta de agridoce, é uma pedida perfeita. É só virar que ela tá soltinha. Tá soltinha? Isso, pode virar. Essa foi uma invenção que a gente criou em 2009. Quem tá em casa e gosta de ostra, essa hora... Ai, que inveja. Não só quem tá em casa. Olha ali o pessoal ali, ó. Todo mundo, olha que delícia. Tá todo mundo esperando o momento. Acho, Léo, vamos falar um pouquinho dessa... Você trouxe aqui algumas amostras do potencial gastronômico que uma ostra tem. Isso é muito legal. É, eu falo, eu trabalho com ostras há 27 anos. Meu pai primeiro, produtor de ostra da Ilha. Nós temos um restaurante que fez em janeiro, 19 anos. E assim, temos receitas de mais de 60 tipos de ostra. Eu falo que a ostra é uma carne tão nobre que ela aceita qualquer aplicação. Então imagina que o que tu lançar na ostra, ela vai absorver e vai promover o salão. E da onde vêm essas receitas? Deve ter bastante processo de teste? É, na verdade, assim, eu participei da criação de um livro de receitas com a Univale em 2010. É, onde temos inscritas essas mais de 60 composições. Durante a Fê na Ostra, que é uma festa nacional da ostra, que a ideia é levar para o público inovações, a gente procura participar dos concursos gastronômicos. A maioria dos pratos que nós temos na casa hoje de 26, 23 foram eu que criei. Ó, não é fraco, Léo. Então assim, a gente participa, o mundo está girando, a gente tem que evoluir junto. Então a ostra, ela dá para a gente essa possibilidade, né? Uma alta gastronomia. Abre um leque muito grande. Já vi que isso aqui é uma amostra que você trouxe, já está comprovado. Quero agradecer muito a tua presença. Muito obrigada. Obrigada. Ainda bem que eu não almocei. Agora eu vou almoçar enquanto o Nader está no ar. Deixa eu falar. Obrigada mesmo, tá? E um bom feriado amanhã, né? Muito obrigado. Deixa eu só falar aqui para você, gente. Hoje tem a apresentação da Camerata Florianópolis, às 9 da noite, no Teatro Ademir Rosa, o SIC, na capital. Essa é a terceira edição do espetáculo Canção e conta com a participação de vários artistas, como o Grupo Expresso Rural. O evento é uma homenagem ao aniversário de 290 anos de Florianópolis. A gente encerra o programa com imagens da Camerata. Fique agora com o Repórter Band e amanhã a gente se vê. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho